Música Formada em moda e durante o curso de moda mesmo me interessei muito pela parte de gestão, planejamento, muito mais do que pela parte criativa como era a minha intenção no começo do curso. Só que a vida me caminhou para o outro lado, acabei seguindo um pouco para a área de comunicação, fotografia, que é o que eu ainda desempenho e fiz uma pós-graduação em fotografia, só que eu vi muitos defeitos na parte administrativa que acabavam impedindo que um negócio bom fosse para frente e eu não sabia exatamente qualificar quais eram os defeitos porque eu não tenho formação para isso e nem conhecimento suficiente. Então, achei que a administração agora foi o ponto certo para eu poder identificar esses problemas e talvez solucioná-los. Estou na fase. Música Música